Fala pessoal, Léo e Rafa aqui do Geek com Q, nosso tradicional vídeo no carro, né? Tendo finalizado aqui a Spoiler Night da CCXP 2023, certo Rafa? Neste momento aqui, esperando o Conect Car abrir a cancela, abriu? Abriu. Abriu, estamos liberados para poder ir para casa. Então é aquele vídeo que a gente tem esse objetivo, porque não dá para ficar enrolando aqui. A gente tem duas coisas para falar para vocês. Primeiro a nossa impressão geral da feira, e um pouco do que a gente conseguiu fazer hoje. E o segundo são as dicas, né? Como é que você aproveita mais? Exatamente. Estamos entrando numa parte meio escura aqui, onde a gente provavelmente vai sumir um pouco. É, também no meio do mato. Mas, bom, vamos falar primeiro da percepção geral, Rafa. Vou falar aqui um pouquinho, você me complementa. Layout está bem diferente. Está bem espaçado. Está bem espaçado, algumas coisas novas, uma nova posição do Art Salad, depois você fala um pouquinho mais sobre isso, né? Configuração completamente diferente do ano passado, desde o Magic Market, que agora é a última parte da feira. O Alley, que é cumpridão. Mas o destaque aqui são os corredores bem espaçados versus que a gente teve no passado. Não quer dizer que tem pouco stand. Tem bastante stand, de fato. Mas parece que tem uma circulação melhor do que o que a gente estava acostumado. Bom, os stands tradicionais, né, presentes, Kiaro Escuro Studios, da Iron, né, dos grandes estúdios. O destaque, tanto para o da Iron quanto para o da Kiaro, são dois stands muito abertos. Bastante abertos. Então, por exemplo, a Iron ano passado era aquela, você tinha que fazer fila para você poder entrar. Agora não, cara. É abertaço no meio, você pode ir lá e aproveitar. Eu acho que ficou muito melhor. Eu também acho que ficou melhor. O da Kiaro também acho que ficou melhor. É um stand que você pode entrar, interagir melhor, conversar com o pessoal. Mas a feira como um todo deu a impressão de que ela está menor esse ano. Não sei se foi a mudança de layout, não sei se de fato em área ela está menor. Mas dá a impressão, né, a gente que já está acostumado, viemos todos os anos aqui na CCXP, me deu a impressão de que ela está em área menor. Mas aí eu ainda acho que tem uma mudança também que é importante nisso, que é o Ultra ocupando o térreo. Como o Ultra ocupou o térreo e a gente ficou muito tempo da metade, né, perto da... Vocês sabem que tem duas entradas. Está a entrada do público e a entrada da imprensa barra creators, que é onde a gente está. Essa entrada lá no cantão, que é do lado do Paco Thunder, essa entrada já está o Ultra junto. Então uma área que a gente via coisas antes, agora é tudo fechado. Então acho que isso também pegou a nossa percepção. Pode ser, pode ser que tenha sido isso. Mas enfim, a Spalernite é sempre boa para isso, né? Você ter uma percepção geral de como está a feira, você fazer aquelas atividades que são difíceis de serem feitas nos outros dias pela quantidade de pessoas que frequentam. Então, aquele exclusivo da Iron, que é difícil você pegar nos outros dias. Aquele artista do Artist Alley, que geralmente é mais complicado, é mais concorrido. Você mesmo, por exemplo, acabou indo lá no stand do Roy Thomas, né? Depois eu fui também. Um stand que certamente nos próximos dias vai estar mais concorrido. Então o Spalernite é bom para isso, para você sentir um pouco de como está a feira, né? Em termos de opções, a gente sempre fala sobre alimentação também, sobre lugares para você poder sentar, para ter um certo descanso ao longo do dia. Isso, lógico, não dá para avaliar muito bem, mas a nossa impressão foi muito positiva. Não, positiva, né? De novo, várias opções de restaurantes. Quantidades de restaurantes estão espalhadas pelos cantos. Quantidade de mesas. A cadeira pelos cantos. No restaurante que você vai estar, sempre vai ter cadeira perto. Então parece tranquilo nesse lado. Um destaque que o Léo falou, né? Falou do Roy Thomas. Roy Thomas é o cara que trouxe o Conan para a Marvel. O cara que desenvolveu vários personagens, como o próprio Wolverine. E o cara é um amor, o pessoal já é um bem senhorzinho, não sei, mas deve bater 75 mais. Agora foi extremamente simpático, conseguiu atender todo mundo que estava lá, mas de longe foi o mais cheio de dentro do Alley hoje. E isso é o que deve se repetir ao longo dos dias. Então se você quer o Roy Thomas, cara, chega cedo, vai na fila dele, porque ele dá atenção e ele tem uns prints maravilhosos, tá? Que é o nível adamântico dele lá, o nível de impressão super alto. E, bom, o stand da Iron, né? Que foi um stand que a gente passou boa parte do tempo hoje também, né? A gente... Seja pelos exclusivos ou seja pela nossa parceria, né? Exatamente. E conseguimos pegar a fila dos exclusivos, né? Agora tem que ter um ponto importante para os exclusivos. Foram pouquíssimas unidades liberadas hoje do Magneto e do Batman. Foram dois que quase todo mundo queria comprar o Magneto ou o Batman. Basicamente esses dois que a galera pegava primeiro. Então se você está afim dessas estátuas, cara, chega cedo e corre para o stand. Exatamente. O cara que estava... A gente teve um benefício, né? Hoje como imprensa creator, liberaram um pouquinho antes. Então a gente conseguiu chegar. Agora a galera que ficou na fila, a galera do Epic, eles chegaram logo atrás da gente. Tudo bem que a gente era pouquíssimas pessoas. Mas o cara que chegou primeiro, ele ficou desde as 11 da noite lá. Eu conversei com ele passando e falei, que hora você chegou? Cara, dormi às 11 da noite, mas praticamente só tem eu. Se tivesse chegado umas 6 da manhã, praticamente teria tido o mesmo efeito. E no final assim, o stand está bem organizado, né? Mas eu acho que essa questão, principalmente para aquelas peças numeradas que vão ter uma quantidade limitada globalmente, né? Não só aqui no Brasil. Eu acho que realmente você tem que correr, você tem que chegar cedo, você tem que garantir o seu lugar na fila e correr. Além das peças exclusivas, eles estão fazendo venda de algumas peças que já entraram ali com exclusividade de venda no stand, né? O Constantini, por exemplo, algumas outras peças de minicô, você consegue comprar também no site. Mas está bem bacana, está mais aberto, está mais amplo, né? O stand da Iron. E outras coisas que a gente viu interessantes, estamos com um stand exclusivo da Funko, né? Esse ano, através da Candide, né? Que é a empresa que pegou a exclusividade da Funko no Brasil. Comparativamente com o stand do ano passado, muito melhor, muito melhor. Precisamos ver como... Mas sem peças exclusivas. Sem peças exclusivas. Então, precisamos ver também a questão de preço, a gente não conseguiu passar lá hoje para ver isso. Mas pelo menos como stand, né? E muita gente gosta de Funko Pop. É pelo menos um stand bem mais estruturado, mais espaçoso, com mais... E principalmente com peças, né? Porque o ano passado você não levava peça, né? Você comprava e você recebia depois. Tem outro ponto que é a Mattel, né? A Mattel. A Mattel fosse um stand considerável com o trono do esqueleto, né? Que é bem legal, dá para tirar a foto. Isso. Mas com o lançamento da Montanha da Serpente. Exato. Que está maravilhosa. Eu achei superior ao castelo e estou pensando seriamente em pegar. Ficou, eu também acho, ficou melhor que o castelo. Está muito legal. O preço está um pouco salgado, né? R$700, né? R$800, R$790. Só que quando lançou o castelo, acho que ele também era R$590, R$600, né? Então ele pegou um pouco da inflação do período, né? Foi de lá para cá. E provavelmente se você não tiver paciência e não quiser aquele risco de perder, beleza. Você espera. Um dia vai rolar algo com a promo, você pega. Mas está muito bonito. Eu concordo com você que ficou melhor que o castelo. Tem algumas outras peças da coleção Origins, né? Tem, tem. A mostra, né? Que eles estão... A mostra e a venda. A mostra e a venda. Alguns que inclusive são da Mattel Creations. Aham. Estão à venda lá. Achei legal, achei bacana o stand da Mattel. Tem umas coisas que me surpreenderam. Eles fizeram uma parceria da Poli junto com o Friends e com o Chaves. Então assim, você tem coisas que você nunca viu. Tem o restaurante inteiro lá, o Central Park. Só que na versão da Poli ficou bem legal também. Exatamente. Bom, o stand do Omelete está no lugar tradicional onde ele costuma ficar. O destaque, que nem o ano passado, que ele é 100% aberto. Então se você quer ver aquela pessoa que você é fã, você vai ver. Porque é 100% aberto, não tem vidro, está numa posição alta onde se o artista ficar de pé, tranquilamente, dependente do local que você esteja, você vai conseguir enxergar ele. Então parabéns aí para o Omelete pela arquitetura do stand que possibilita aí todo mundo que não puder entrar no Thunder, pelo menos matar a vontade de ver o artista. Lembrando que hoje foram somente três horas, das seis horas... Até teve um painel no Thunder, que foi o painel do Gaules, que passaram a exibição de algum vídeo dele, alguma coisa lá que estava rolando. Foi a primeira vez que tem, normalmente não tem nada dentro do painel. Se não me engano foi uma sessão do documentário que vai sair, que eles tiveram lá. Mas hoje foram só três horas, das seis da tarde até as nove da noite. Amanhã começa a partir do meio-dia. Isso, para a gente começa a partir das onze, porque a gente pode chegar uma hora antes. Pode chegar uma hora antes. E na verdade amanhã a gente vai conseguir ter uma visão muito mais detalhada, porque hoje nessas três horas é uma correria para tentar fazer tudo o que tem que fazer. E tem o ponto da Iron, né? Amanhã tem o painel da Iron e só depois do painel que eles vão abrir o container. E Renan já me disse que vai vir o Shiryu, obviamente, já estava anunciado. Ele falou de longe a peça que ele acha mais bonita na posição dos cavaleiros é o Shiryu. Então, vou confiar, porque eu sei que ele curte cavaleiros e também o Shiryu é o melhor personagem mesmo. Então, beleza. E fiquem ligados aí no canal, porque a gente provavelmente vai mostrar mais fotos e mais detalhes das peças que a gente comprou, né? Do Batman, do Magneto, do Vader, das minicôs das tartarugas, minicô de De Volta pro Futuro, esqueleto que brilha no escuro. A única peça que a gente não pegou foi o Iron Man, né, Rafa? Foi o Iron Man, só. E o Leandro pegou o Vader, então. É, só o Iron Man que a gente não pegou, mas com certeza a gente coloca mais fotos depois. E a peça do Zack Snyder também. Inclusive, a do Zack Snyder, se você tiver afim de Rebel Moon, cara, vai ser difícil, hein? São só 50 peças mundialmente falando. A menina que tava atrás de mim na fila conseguiu pegar uma das peças, mas assim, ela foi exatamente pra ela, porque ela é fã do Zack Snyder. E tem muita gente que é fã do Zack Snyder que tá lá, e o setor que a Iron Man montou do Rebel Moon tá lindo. Né, peças um pra um fantásticas que eles levaram lá, então vai chamar atenção, acho que esse filme tem potencial. E só um comentário, né, agora na nossa parte final, tem um, pra você que gosta de hambúrguer, né, o stand, né, o restaurante ali do Outback, tá grande, serviço muito bom, quase sem nenhuma fila, muita gente atendendo, obviamente, né, que com um preço mais elevado, né, um combo, tá por volta de 60 reais, se eu não me engano. Eu comi no Black Dog, eu paguei 39 reais num dogão, duas salsichas, consideravelmente grande, alimenta super bem. Então tem um range legal aí de preços também, opções. Exatamente. Super rápido atendimento também. Mas super rápido, muita gente atendendo, muito caixa, geralmente a galera não gosta de perder muito tempo com isso, né, porque obviamente quer aproveitar as atrações. Na experiência de hoje, obviamente um dia com menos gente e tal, mas dá a impressão de que tá todo mundo bem estruturado pra fazer um atendimento razoavelmente rápido, obviamente com um preço que tem pra todos os bolsos, né, tem pra todos os bolsos. Enfim, do ponto de vista de Spoiler Night, a gente que já vem em várias Spoiler Nights, eu acho que essa foi uma das mais produtivas de longe. A gente conseguiu exclusivos, eu deixei três blank cover com alguns artistas pra gente fazer, que foi tranquilo da gente conseguir. Além disso, a gente também pegou muitos prints com o Zé Luiz, pelo amor de Deus, arte original, o Léo pegou arte original com o Zé Luiz. Então a gente conseguiu ter contato com artistas, teve o Roy Thomas, teve outros que a gente foi conversar, então da HDR, de Benedetto. Passamos ali no stand da Chiara, pegamos o pôster oficial de 10 anos da CCXP, da Bilkes e do Matt Lopes. Então foi uma noite produtiva. Foi bem produtiva, fora que a gente conseguiu visitar a Matel, conversar com os outros colecionadores, conversar com a galera da área. Então, deu pra fazer bastante coisa, isso me deixa bem animado e a organização da feira tá no mesmo nível de qualidade sempre, o que é super positivo pra que de fato seja uma CCXP épica. Eu acho que a gente vai se surpreender com essa feira, porque a gente tava com uma expectativa baixa desde a greve e agora o negócio veio pra valer. É isso aí pessoal, vamos todo dia lançar os nossos vídeos aqui, alguns no carro, outros não, outros vão ser lá na parte da saída do pavilhão, que geralmente a gente grava ali na saída. Continuarei soltando os rios de dicas no nosso Instagram, então vocês podem seguir lá, já tem acho que nove dicas, vai ter mais ainda, todo dia eu vou continuar postando, que a gente vai aprendendo coisas novas, aproveitem. E não esquece de seguir a gente no arroba canal Geek, lembrando que o nosso Geek é com Q e não com K no final, lá no Instagram, onde a gente coloca boa parte de tudo isso que a gente comentou aqui, a gente vai alimentando com posts, rios e stories ao longo de todo dia. O bônus track, Junjito. Como que foi o rolê do Junjito? Conversei com alguém que pegou o Junjito, é foda, né? O que conseguiu pegar a assinatura do Junjito. É porque o Junjito não tá muito na pegada de pegar ninguém. Então assim, o que que rolou, né? O cara que conseguiu, ele entrou como Epic, ele saiu correndo e ele conseguiu chegar dentre os 100. Mas ele falou, cara, praticamente ninguém mais, depois que ele chegou, acabou conseguindo. Porque qual é o problema? Como foi logo que abriu, a galera correu. E é literalmente do outro lado da feira. Ele falou que teve um cara que até chegou a passar mal, de cansaço, de tanto que ele correu pra conseguir chegar lá. Então, como agora o Pipoca já soltou os horários específicos dos próximos dias e praticamente nenhum deles na hora que abre, já fica lá na hora que eles vão fazer o negócio, entendeu? Porque vai esgotar rapidinho. Na hora que eles abriram a pulseira, falou que não deu 3, 4 minutos e eu tinha acabado. Beleza? Maravilha. Se você quer então o Junjito, corra. Corra com preparo. Com preparo pra que você chegue até lá e não desmaie. Falando em preparo, tem uma curiosidade legal que a gente apanhou. A gente comprou os exclusivos e o Magneto é pesado, o Batman, o Minicor e tal. E a gente foi voltar pro carro pra deixar, né? Só que aí a galera tinha desligado os elevadores propositalmente, porque eles queriam evitar uma bagunça das pessoas entrando na feira. Resultado, a gente teve que subir 4 lances de escada, 4 andares de escada, na raça. Com diversas caras. Com um tapeso na mão, né? O que destruiu a gente fisicamente. Então obrigado aí a galera que fez a organização do estacionamento ali por ter me dado um dia de academia. Aliás, Rafa, esse negócio da escada do elevador ali do estacionamento é um negócio que todo mundo é meio mal resolvido, né? Sim, eles poderiam colocar um adesivo, uma sinalização, uma orientação melhor. Acho que esse ponto é o ponto que tem que ser tratado e não é de hoje, é sempre. Exatamente. Mas enfim, pequenos detalhes aí que podem fazer a feira melhor. O feedback tem que ser construtivo aqui. Tem que passar o que tem que ser desenvolvido. É isso aí. É isso aí. Tá bom. Então é isso, pessoal. Acompanha a gente. Vamos soltar aí um vídeo por dia. Vamos estar aí todos os dias. Nem todos nós vamos estar todos os dias, mas o Geek com quem estará todos os dias lá. Sim. E a gente vai soltando aqui e segue a gente pelo Instagram. E amanhã, vocês sabem, né? Durbilhão de stories do Instagram com o painel da Iron. Então se prepara e segue a gente no Instagram. Beleza. Espero que ninguém tenha passado mal, que ninguém tenha tido vertigem com esse vídeo aqui no carro. O que vocês acham que eu sei dirigir bem. Espero que seja a avaliação de todos. Que não necessariamente é uma verdade. Mas tá bom. Beleza. Valeu, Rafa. Abraço. Tchau, tchau.